Olá pessoal, hoje eu quero compartilhar aqui com vocês um produto super bacana que eu sempre instalo direto aqui para os clientes. Sou Marcelo Palhares e apresento aqui para vocês o produto que todas as pessoas já conhecem, mas é o Downlink de vídeo, onde você pode monitorar as suas imagens da aeronave em terra através desse monitor aqui. O que acontece? Esse aqui já é um combo já preparado que eu já deixo já pronto para o cliente para ser uma coisa super rápida e prática o uso operacional dele no dia a dia. Então o que eu tenho aqui? Esse conjunto que é o rádio do Phantom, em exemplo que eu deixei aqui, ele acompanha esse suporte aqui, que você vai fixar a parte de cima do monitor, esta outra parte de baixo aqui, onde é fixada na base, onde você prenderia a sua correia para sustentar o rádio, o Nextrap, então agora você vai prender a sua correia aqui nessa base de cima. Aqui atrás tem a bateria, onde mantém todo o conjunto de monitor e receptor alimentado, porque esse monitor ele já é um conjunto completo, ele é monitor e receptor ao mesmo tempo. E ainda nas laterais, segundo o manual, tem as saídas para vídeo, se você quiser, você coloca uma entrada, um sinal de entrada de vídeo que você vai assistir pelo monitor. Você quer colocar uma saída de vídeo, por exemplo, você pode estar monitorando a tua imagem, você está fazendo o voo da tua aeronave, você está assistindo o que está sendo a imagem aérea que está sendo captada naquele momento e ainda você pode colocar um cabo aqui, que ele tem entrada P2 com saída RCA, com saída VGA e ligar num outro monitor, num telão, enfim, são infinitas possibilidades, né. Então esse kit ele é composto da seguinte forma, o monitor de 7 polegadas com duas antenas que é diverso, né, ou seja, por que duas antenas? Ele tem uma antena onde ele recebe sinais tanto para perto quanto para longe, né. Então esse LED aqui, do antena 1 e antena 2, eles mudam, trocam automaticamente dependendo da distância que você está. É evidente que a banda do 5.8, como todos já sabem, eles sempre geram algum nível de ruído na imagem, algum chuvisco, né, é normal, né, mas também, como eu sempre falo, é a banda mais segura que tem para você usar no teu sistema de link de vídeo. Então, continuando, aqui é o transmissor de vídeo. Ele vem assim, ele pesa em torno menos de 100 gramas, vem esse pequeno fan aqui para poder mantê-lo sempre refrigerado, até porque quando ele está embaixo da aeronave ele já se mantém frio pelo próprio vento produzido das hélices, né. Então aqui ele já tem os conectores. A potência dele é de mil miliwatts, ou um watt, né, como você queira, né. Então é uma ótima potência para você, para atingir os seus objetivos em relação ao sistema de captação de imagem aérea, né. Então você vai colocar ele, prendê-lo na aeronave da melhor forma que for, dependendo da aeronave, né. E aqui são as ligações. Ele já vem com esse cabo que é o cabo da alimentação, que está aqui, né. Aqui é um conector JST. Aqui eu tenho um fio vermelho que seria uma saída, 12 volts, né. E aqui o de áudio, né, duas saídas de vídeo e duas entradas de vídeo e uma de áudio. Como esses cabos aqui nunca se usam, porque para o objetivo no qual é usado para os multirotores acaba não tendo utilidade, né. Então, e aqui sairia um outro rabicho de fio, um preto e um vermelho direto assim, para você ligar na sua câmera. Só tem que essa câmera, você ligaria a câmera de 12 volts, que seria uma micro câmera ou coisa parecida. Como comumente as pessoas usam a GoPro, né, Então, o que que eu já faço? É aonde eu entro a parte da customização do sistema de FPV. Então, o que que eu faço? Eu já pego o cabo da GoPro, que é esse mini USB, já deixo crimpado diretamente no conector. Então, olha só, o conector já vem assim, ó. Pronto, né. Então, para você que está pensando em instalar o seu kit de FPV na tua aeronave, né, e você mesmo quer instalar, então já fica prático dessa forma no qual eu deixo. Então, você ligando aqui, ó, conecto aqui, ó. Conectou, pronto. Praticamente você vai alimentar essa, o cabo JST com 12 volts, vai ligar isso aqui, o conector mini USB, na entrada mini USB da tua câmera GoPro, vai ligar o monitor receptor e imediatamente já vai estar recebendo as imagens, né. Esta é uma parte da customização. A outra parte que eu faço é assim, o monitor, ele vem assim, ó. Nessa caixa, né, é, ele tem aqui também toda a parte do código de frequências, né, lembrando que foi muito bom olhar isso aqui também agora, porque esse monitor, ele tem 32 canais de recepção. Ou seja, ele consegue, você consegue sintonizar toda a banda A e banda B dos links de vídeo, né, dos módulos transmissores. Então, você pode sintonizar uma frequência do downlink da DJI, que é o AVL-58, pode sintonizar da BossCam, pode sintonizar da Immersion, né, que é o sistema do Alfredo Fat Shark, né. Então, ele consegue, ele tem toda essa gama, né. Então, ele abrange toda a gama dos transmissores, né. Então, é muito bom. A maioria dos receptores, dos monitores receptores, eles recebem, eles têm em média 8 canais. O que é de bom tamanho, é que, às vezes, dependendo da remessa que nós recebemos, vem esses monitores, né, de... com essa... não é que é uma qualidade melhor, com essa característica de vir aberto para mais canais. Então, ele vem assim, ele vem só o monitor, vem esse apara-sol aqui, que vocês estão vendo, até o Sunshine, né. Ele é... ele é de um couro duro, né, bem resistente, né. Você consegue ter uma boa, uma ótima visualização em dias de sol. Então, ele vem para montar isso aqui, né. Em especial, esse conjunto aqui, além de eu estar compartilhando com vocês esse produto, também já é mais um produto vendido lá para o Márcio Burato, né, que é lá de Santa Catarina, ele comprou esse combo aqui, e quando chegar lá no destino dele, ele mesmo vai estar lá. Então, por isso que está tudo muito prático para ele, e ele não vai sentir nenhum tipo de dificuldade em instalar o próprio sistema de FPV na aeronave dele. Então, o que acontece? Então, ela vem assim, o monitor, o Sunshine, né, vem uma... eu adiciono uma bateria ao kit, mas não pense que ela vem já assim, pronto, né. Ele vem para você ligar um conector externo. Então, daí volta aquele sistema um pouco mais complicado, né, você tem que estar com a entrada do cabo aqui para alimentar, a outra para conectar a bateria. Então, o que eu faço? Eu já trato essa parte das ligações eletrônicas, eu já trago ela diretamente de dentro da placa do monitor. Então, eu já ligo lá dentro, já saio com o cabo super sutil aqui do lado, que fica pouco perceptível, né, já deixo a bateria fixa aqui, né, de modo que fica um sistema muito prático, né. Uma outra coisa que é bastante importante ressaltar, o transmissor de vídeo jamais ligar sem essa antena, né. Inclusive, eu sempre já deixo bem apertado essa parte da antena aqui, do transmissor, propositamente, para justamente ter, gerar a dificuldade de tirá-la, prática, é, 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 facilmente, né. Porque já vi muitos clientes falarem, pô, Marcelo, eu tô, fui voar hoje o meu, o meu quadricóptero, né, o meu multirotor, e aí eu vi que de um tempo depois, tava transito do nada, ficou, ficou-se fora do ar. Quando eu fui ver, tinha queimado o receptor, ele percebeu que ele estava voando sem antena, porque ele deve ter ido guardar em algum lugar, que a antena tava atrapalhada, se ele não tirou a antena e na hora de fazer o novo voo, ele acabou esquecendo de colocar. Então, jamais ligar sem a antena, porque você ligou sem antena, tem um transistor de potência de RF, que é o rádio de rádio frequência. Então, ele precisa mandar esse sinal, essa força, para a antena e a antena irradiar pro ar, né, se ele tira isso, dá o chamado retorno de RF. Então, o transistor, ele vai aquecer demais e, consequentemente, vai queimar, né. Também eu deixo já pronto esse rabicho de carga padrão JST, né, que quando você, por exemplo, terminar de fazer os seus voos, os seus monitoramentos e vai carregar a bateria, então você desconecta aqui, tem um conector aqui que é fácil de conectar, aí você tira a bateria fora, tem esse velcro aqui que eu já deixei, ó, você tira o velcro fora, puxa a bateria do velcro, que já está preso na base de trás da tampa do monitor e liga no seu carregador, pode ser no próprio carregador do seu Phantom, que carrega, é compatível e vai carregar perfeito, né. Então, vamos aqui pro teste dele, pra ligar pra vocês verem como é prático a ligação dele e como funciona bem, né. Então, eu tenho aqui uma bateria, que é uma bateria de 12 volts, no caso, você vai ligar na, na, em uma, em qualquer saída 12 volts do teu multirotor. Então, por exemplo, ó, eu vou ligar ele aqui, ó, ó, liguei, ele já tá com o fã funcionando, aqui, ó, eu tenho o conector mini USB, deixa eu já ligar aqui a parte do monitor, ó, então, por exemplo, eu dei o power nele aqui, ó, ele já tá ligado, tá vendo, ó, não tem imagem, né. Então, ó, eu vou simplesmente ligar o conector da GoPro aqui, ó, pronto, já liguei, né, e aí eu ligo a câmera. Pronto, liguei, ó, já tem imagem, ó lá, não sei se dá pra ver no vídeo, ó, mas já tem imagem, deixa eu levantar aqui, vai dar pra ver melhor, olha lá, tá vendo, ó, então a imagem, ela fica perfeita, né, deixa eu mostrar aqui, mais pertinho da câmera, pra vocês verem como fica legal, olha lá, então eu tô aqui, ó, pode ver que, como eu tô aqui dentro, tá, o transmissor tá de qualquer jeito, mesmo assim ele insiste em fazer a troca da câmera, tá vendo, ó, então, pra você que tá vendo aí, é um ótimo produto pra você usar no sistema de captação de imagem aérea, né, é, ele é bom, é preciso, né, e você vai ter, assim, qualidades excelentes, né, então, o que acontece, ó, ó, não há atrasos na resposta, é online, né, vamos trazer aqui de volta, pronto, e fora isso, vocês percebem que o sistema de fixação que eu coloco aqui, ele fica uma coisa firme, né, fica com uma empunhadura boa, um peso ideal no rádio, não fica nem muito leve, nem pesado, e ainda mais, eu, em especial, eu não gosto de voar com a correia, né, então, eu vou, é só apenas segurando o rádio, né, mas se você gosta de voar com a correia, então, você pode colocar aqui sua correia, né, o Nextrap, né, e apoiar ele, é, é na tua base aqui, assim, do corpo, e vai voar perfeito também, ó, então, ó, você tem, não atrapalha as chaves, ó, você tem o comando das chaves aqui, ó, livre, tá vendo, ó, tanto no ligar de ligar o rádio, então, fica assim, um conjunto perfeito pra você usar, tá vendo, ó, o link se mantém ligado, ó, ele tem, ele esquenta moderadamente, mas não é uma, uma temperatura aqui, a gente não consiga, é, é, nem encostar a mão, tá vendo, ó, então, é o esquento normal dele, até porque a potência dele, como eu ressaltei, é de mil milibarços, então, é uma ótima potência, é, pra poder usar, pra poder você ir um pouco mais longe, o fabricante atesta que esse produto, é, o link de vídeo, ele possa ir até em torno de 500 metros, né, mas isso é muito relativo, eu já vendi, é, muitos links de vídeo desse aqui, pra, pra, para os clientes, onde eles relatam, pô, Marcelo, hoje eu consegui voar e, sei lá, eu fui a 50 metros e já perdi o sinal, outro dia eu fui voar e, nossa, eu fui tão longe, eu já nem mais tava vendo a aeronave, mas eu consegui monitorar tranquilamente, então, isso, pessoal, é muito relativo, né, tá, tudo tá relacionado à área de voo na qual vocês vão voar, né, se você vai voar numa área onde, onde existe uma, uma concentração de campo magnético muito grande ou de frequência, possa ser que interfira e isso é afetado diretamente no alcance do sistema de vídeo, beleza, pessoal, então tá aí demonstrado o sistema de vídeo, dá o link com o monitor de 7 polegadas, com a, 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 de, de duas antenas, né, é, um modo prático, rápido e plug and play pra vocês ligarem, beleza, pessoal, valeu, abraço!